Boa tarde, Razan, aqui nos acompanhando de primeira. O Roger Guedes entrou na mira do futebol árabe, causou um alvoroço ontem na torcida corintiana, que resolveu até mandar piques, né? Descobriram o piques do Roger Guedes, se realmente for o piques do Roger Guedes. Teve isso? Se não for o piques do Roger Guedes, teve muita gente que ganhou dinheiro, e o pessoal começou a mandar vários piques, né? Ah, é? E alguns autos, viu, Razan, os comprovantes estavam circulando aí nas redes sociais para bancar a permanência do Roger Guedes, e o piques, você sabe, né? Dá para deixar aquela mensagem, o pessoal deixava aquela mensagem, uma declaraçãozinha de amor, fica, enfim, algumas absurdas. Olha a que ponto chegamos, o pessoal mandando piques para o Roger Guedes, que certamente não fez o pé de meia dele lá no futebol chinês, vai precisar muito, ganha pouco no Corinthians, vai precisar muito aí desses piques. E o torcedor corintiano gosta muito do Roger Guedes, houve uma identificação muito grande, ele chegou com aquela rivalidade com o Palmeiras, enfim, é o artilheiro do Corinthians na temporada 2023, alcançou, né, no último sábado aí, o feito, né, de ser o maior artilheiro da Neoquímica Arena ao lado do Jô, claro que vai passar o ex-atacante aí do Corinthians, quer dizer, Roger Guedes hoje é quase um ídolo, né, para o torcedor corintiano, depende muito de títulos também, né, para se confirmar como um ídolo, e surgiu, né, a informação que é verdadeira do fundo, né, de investimentos árabes, que, aliás, esse fundo que investe grana lá no Al-Ilau e no Al-Nasser, né, os dois grandes clubes aí da Arábia Saudita, que estão para cima, estão querendo enviar uma proposta para o Roger Guedes, a informação é do jornalista Fabrício Romano, né, o Razan. Eu fui sabendo o Corinthians, o que está acontecendo, de fato, não chegou nenhuma proposta ainda oficial para o Corinthians, o Duírio Monteiro Alves disse que não vai vender o Roger Guedes, né, claro que ele disse isso em público, mas em off o que me passaram é que depende do valor, né, não é um jogador inegociável, mas também o Corinthians não está disposto, né, a liberar o Roger Guedes de graça, então a questão agora é saber o valor da proposta, né, a proposta ainda não chegou, a gente não sabe realmente se essa proposta vai chegar, mas se chegar a gente já sabe algumas coisas que eu apurei, Razan. Primeiro, eu levei às fontes o valor do transfer market, parece meio bobo isso, mas o negócio ficou sério, porque na venda do Pedro, o Alessandro acabou citando o valor de mercado do Pedro que ele viu no transfer market, né, até gerou uma certa crítica aí do torcedor corintiano, o Corinthians agora vem de jogador, né, baseado em sites de transferências, mas aconteceu, então é importante a gente hoje se basear também no site para negociações do Corinthians. Lá no transfer market o Roger Guedes está avaliado em 8 milhões e meio de euros, eu levei isso, né, para as fontes e me falaram que não há condição nenhuma do Corinthians negociar o Roger Guedes por esse valor, então já temos um valor aí que o Corinthians não aceitaria, né, caso chegue uma proposta aí de 8 milhões e meio de euros, por exemplo, pelo Roger Guedes. Lembrando que o Corinthians tem apenas 40, né, por cento do Roger Guedes, 8 milhões e meio de euros vai dar aí cerca de 46 milhões de reais, o Corinthians ficaria apenas com 18 milhões. Então, para o Corinthians não vale a pena, não encontraria um jogador nível Roger Guedes por esse valor no mercado. Aí eu fui apurar o valor que o Corinthians aceitaria, uma fonte me disse o seguinte, não tem um valor fixo que a gente vai pedir, mas o que a gente sonha ninguém vai pagar, que são 20 milhões de euros. Então, o Corinthians sonha com... Não que o Corinthians sonha, né, o Corinthians não quer vender o Roger Guedes, mas se pintar uma proposta, o Roger Guedes pedir para sair, por exemplo, se a proposta para ele, o Roger Guedes, for muito atrativa, o Corinthians gostaria de receber 20 milhões de euros, mas acredita que ninguém vai pagar 20 milhões de euros aí, mais de 100 milhões de reais pelo Roger Guedes, porque é um jogador já de 26 anos, né, Razan? Completa 27 em outubro desse ano, então fica difícil alguém realmente oferecer 20 milhões de euros para o Roger Guedes. Se oferecer, o Corinthians libera, tá? É o valor que o Corinthians hoje aceitaria para liberar o Roger Guedes no mercado, mas depende agora do valor da proposta, né, e se a proposta realmente vai chegar, Razan. Ou seja, aquele negócio da lei da oferta e da procura, eu não quero vender, você quer comprar, mas eu não quero vender, mas se chegar a um valor XYZ, e nesse caso que você está citando, 20 milhões de euros, a gente está falando de mais de 100 milhões de reais para um jogador como o Roger Guedes, que já teve passagem no futebol lá fora na China, 26 anos, já rodado, por isso que se acredita que esse valor é impagável, né, Samir? Isso, é. O Corinthians acredita que o valor é impagável, né, por conhecer o mercado, eles acreditam que não vai chegar a uma proposta de 20 milhões de euros para o Roger Guedes, e aí dificulta um pouco, porque se chegar a uma proposta de 8 milhões, por exemplo, de euros, 8 milhões e meio, que é a avaliação lá do Transfer Market, ou Razan, o Corinthians fica com muito pouco, né, não vale a pena para o Corinthians abrir mão do Roger Guedes para ficar com 18 milhões de reais, e não vai comprar ninguém no mercado por esse valor, e o Roger Guedes está totalmente, né, identificado, entrosado com o time, então fica difícil agora a situação aí do Corinthians e até do Roger Guedes, eu apurei também, saiu uma informação que o Roger Guedes estava muito afim de ir embora, começou a pipocar nas redes sociais, e conversei com pessoas também ligadas ao Roger Guedes, não tem nada disso, ele também gosta muito, né, do Corinthians, quer conquistar títulos no clube, é claro que, chegando uma proposta para jogar, por exemplo, ao lado do Cristiano Ronaldo, para ganhar 10 vezes mais do que ganha no Corinthians, é claro que o jogador vai embora, mas não existe essa questão de, ah, ele quer ir muito, está pedindo para sair, não chegou a esse nível ainda, o Razan, pode até chegar, não vamos duvidar de nada aí no mercado, mas hoje o Corinthians falou que não houve, nem conversa com o Roger Guedes, em relação a esse assunto.